Miga, fuck os cops Não nos apanham Temos que os dogs Não acompanham Então nega, fuck os cops Nós temos dotes Esse mambo vai dar sorte Niga, fuck os cops Não nos apanham Temos que os dogs Não acompanham Então nega, fuck os cops Nós temos dotes Esse mambo vai dar sorte De volta ao presente, confesso Que a vida vale mais que o preço Por vezes nem sempre mereço Por mais que à noite rezo o terço Nem mesmo se eu pedir um terço Regresso e nada me convence Nem tudo se cura com penso Nem tudo na escrita é lamento Agarro e planta semente Das horas da vida do tempo Há de um dia chegar o momento Que eu possa mostrar o talento Raiva, vergonha ou afeto Uma sombra vazia no teto O ruído de um demónio presente O que me torna mais consciente Eu mudei a minha pinta na escrita Houve o tempo escolher essa ida Muita máfias com malha na fila Sem saberem que a vida oscila Tenho ticas tudo na mochila Já só me imagino no Brasila Beber com a tropa confirma Amizade é tudo na vida Não são só charutos e copos Não, não são só interesses e fotos Não é planear o futuro com motes Sempre prego a fundo com os dogs Faz e não te comotes Só falam mas não te comotes Segue apenas a vida conforme O tempo te molde e te forme E eu nasci para ser rico com fome Fingar apenas pelo nome Noites sem dormir e confondes Tenta só fazer com que te tornes Só brinquei e até tive sorte De não ter morrido naquele poste Por me ter mantido sempre forte Tô doente a crescer garobote E há 4-0 na vida capote Boas caras pausadas e bots São aqueles que desejam morte Nem que seja com o dano mais forte Querem ver a tua cara no poço Não é reflexo lá dentro já morto Ainda tiram e vão postar foto Se puderem vou lá estar na morgue Só pergunto bem como é que pode Quem tu tentas pôr bem só te fode A poder assim deixa-te a fome Ainda tenta vingar com o teu nome Rap agora é só guerra dos trones Sou cobaias, rapepas e clones Nesta salva o meu nome é Stallone Luto para um dia ser o dono Nigga, fuck os cops Não nos apanham Temos com os docs Não acompanham Então nigga, fuck os cops Nós temos dotes Esse mambo vai dar sorte Yeah, yeah Nigga, fuck os cops Não nos apanham Temos com os docs Não acompanham Então nigga, fuck os cops Nós temos dotes Esse mambo vai dar sorte Yeah Só escutas na roupa e drones Só números, batotas e nomes Só histórias, só magos, só contes Tá calado, não falas, não contes Eu larguei a minha vida na fonte Lá no pico mais alto do monte Pensei para aí que esperar um pouco No meu quarto inspirado nas fontes De volta ao presente com fé Su, que a vida vale mais que o preço Por vezes nem sempre mereço Por mais que a noite rezo o terço Nem mesmo o seu pedir um terço Regresso e nada me convence Nem tudo se cura com penso Nem tudo não escreveu a lamento Nigga, fuck os cops Não nos apanham Temos com os docs Não acompanham Então nigga, fuck os cops Nós temos dotes Esse mambo vai dar sorte Yeah, yeah Nigga, fuck os cops Não nos apanham Não, estamos com os docs Não acompanham Então nigga, fuck os cops Nós temos dotes Esse mambo vai dar sorte Yeah, yeah Hey, hey Tchau, tchau.